O que torna crime toda a subtração ou mesmo receptação de qualquer combustível, petróleo e seus derivados dos dutos, dos oleodutos terrestres ou que estão abaixo do rio ou do mar, que hoje existem, são mais de 30 mil quilômetros, saindo dos campos de produção, chegando até as distribuidoras. Cada vez está mais comum, infelizmente, a ocorrência desse tipo de crime. É um crime que não só depõe contra a ordem econômica, hoje já é no mundo considerado e no Brasil não é diferente, o quarto crime mais rentável. Abre esses dutos de qualquer forma, esses dutos passam por florestas, por mananciais, por cursos d'água e ainda mais grave, o risco de uma explosão desse material que é muito volátil.